Minha Estrelinha da Noite 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 Música A tarde, meu senhor, estou-me a chegar A tarde, meu senhor, estou-me a chegar Música A tarde, meu senhor, estou-me a chegar 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 Se me põe comi, que não viajata, e se me põe comi, que não viajata, e se me põe comi, que não viajata. Se me põe comi, que não viajata, e se me põe comi, que não viajata, e se me põe comi, que não viajata. Se me põe comi, que não viajata, e se me põe comi, que não viajata, e se me põe comi, que não viajata. Se me põe comi, que não viajata, e se me põe comi, que não viajata, e se me põe comi, que não viajata. Se me põe comi, que não viajata, e se me põe comi, que não viajata, e se me põe comi, que não viajata. Se me põe comi, que não viajata. Se me põe comi, que não viajata, e se me põe comi, que não viajata, e se me põe comi, que não viajata. Se me põe comi, que não viajata, e se me põe comi, que não viajata, e se me põe comi, que não viajata. Se me põe comi, que não viajata, e se me põe comi, que não viajata. Se me põe comi, que não viajata, e se me põe comi, que não viajata, e se me põe comi, que não viajata. Abertura 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 Amém. 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 Amém.